Oi, oi meus amores! Hoje eu vou te ensinar a fazer gloss em color, gloss com cor e sabor e gloss gliterinado. Super fácil! E em menos de 2 minutos você já consegue fazer o seu gloss com coisas que você tem na sua cozinha. Então fica até o final para aprender. E os beijos de hoje vão para Isa Games e Emily Silva. Beijão para cada uma de vocês, amo muito vocês. Se você quer ganhar beijo nos próximos vídeos, comenta aqui embaixo, hashtag quero beijo. Então eu espero muito que gostem do vídeo e bora lá aprender. O primeiro passo é você pegar uma panela ou uma frigideira, como eu estou usando, não precisa ser grande. Melhor se for pequena. Eu adicionei 2 colheres grandes de açúcar e 4 colheres de água. Eu usei água fria mesmo, mas você pode usar uma água morninha se você quiser. Eu não levei a panela ainda ao fogo, né? A frigideira ao fogo. Eu estou misturando assim mesmo o açúcar com a água até dar uma misturadinha e diluir um pouco do açúcar. Aí você mistura, mistura, mistura bem antes de levar ao fogo. Eu também adicionei uma colher pequena de amido de milho. Só um pouquinho, não é necessário muito. E aí você mexe e mistura bem antes de levar ao fogo. É bem pouquinho amido de milho mesmo, porque já vai ser o suficiente para ficar na consistência do gloss. Aí você mexe e mistura bem. É importante que não tenha nenhuma partícula antes de você levar ao fogo. Depois que você misturou, aí você leva ao fogo baixo e você vai mexendo. Mexe, mexe bem até ir ficando transparente. Na verdade não é necessário você mexer muito, mas 1 a 2 minutos até começar a borbulhar e ficar transparente e na consistência do gloss. Se vocês mexerem demais, vai ficar muito duro e não vai ficar na consistência do gloss. Então é importante estar de olho. Uns 2 minutinhos já está bom. E olha só, vai ficando já na consistência do gloss transparente. Eu depositei ali num recipiente para ficar mais fácil de colocar e fazer as nossas misturinhas do que na frigideira. Então eu misturei tudo ali num copinho que eu tinha para ficar mais fácil. E para dar a cor, eu vou usar um lip tint que é tipo super pigmentado, é tipo uma tinta, sabe? É só umas gotinhas, na verdade, que você vai colocar só para dar uma corzinha. Mas quanto mais você colocar, mais pigmentado vai ficar se você quer bem pigmentado. Eu também coloquei um pouquinho desse glitter vermelho que eu comprei para fazer maquiagem, gloss, essas coisas. É um glitter que dá para usar em tudo, sabe? E eu misturei, se você quiser deixar bem glitterinado, aí você coloca mais glitter. Glitter de maquiagem mesmo, a cor que você quiser, não somente o vermelho. E aí você mexe, mexe e mistura bem. Olha que cor linda de gloss, gente. Sério. Fica igual um gloss comprado. É incrível mesmo. Ficou muito lindo. E aí, com o auxílio de uma seringa, eu retiro desse recipiente e coloco ali na minha embalagem, num produtinho que já tinha acabado, né? Na embalagem que vocês têm aí na casa de vocês. E ele rende muito. Dava para ter feito dois, três gloss só com essa misturinha das quatro colheres de água e duas colheres de açúcar que a gente fez, gente. Sério. Olha que linda a cor que ficou. E aí você lava bem o recipiente antes de colocar o seu gloss. É importante que ela esteja bem higienizada. E aí você mexe e está prontinho o nosso primeiro gloss glitterinado. E eu até dei um spoiler para vocês da cor que ficou bem linda. Agora eu mostrei aplicando no lábio. Lembrando que se vocês querem mais pigmentação, aí vocês coloquem até um pouquinho mais de lip tint ou glitter. Mas eu achei que assim ficou uma cor super linda de gloss. Tipo, ficou uma cor super clássica. Nosso segundo gloss é tipo, a base é igual do primeiro, duas colheres de açúcar, né? Da colher grande e quatro colheres de água. A mesma coisa, porém a gente vai fazer misturinhas diferentes. E aí você colocou as quatro colheres de água, aí você mexe e mexe e mexe bem antes mesmo de levar ao fogo. Mistura bem até misturar e diluir um pouco das partículas do açúcar. Lembrando que ela vai diluir mais ao fogo, né? Mas aí a gente dá uma misturadinha. E também adiciona aquela colher pequenininha do amido de milho, que vai ajudar a ficar na consistência do nosso gloss. Aí você mexe até diluir todas as partículas aí do amido de milho, até se juntar ali com a água, até ficar... E ficando transparente. Depois que você mexeu tudo, aí sim você leva ao fogo baixo. E vai mexendo por aproximadamente dois minutos. Mexe, mexe bem até ir ficando transparente, até ir borbulhando, né? É importante que você não pare de mexer. E aí quando fica no transparente, ó, fica na consistência do gloss. Se necessário, vocês até podem adicionar uma ou duas colheres de água pra ficar um pouco mais líquido. Coloca em outro recipiente para fazer as misturinhas. E dessa mistura, um dos gloss, você vai poder fazer o seu gloss transparente, sem adicionar cor nem nada. É só você pegar com o auxílio de uma seringa, ou até mesmo uma colherzinha aí, dando batidinhas dentro do recipiente de batom, ou enfim, que tenha acabado o produtinho de vocês. E colocar, está prontinho o seu gloss transparente. Eu acharia até legal colocar um pouquinho de glitter, tipo assim, um glitter clarinho pra dar umas partículas brilhosas. Mas assim, é um gloss bem clássico, transparente, que vocês sempre me pedem como faz. E tá aí uma maneira muito legal de fazer, que vocês podem colocar diretamente no lábio, ou aplicar em cima de batons mates, né gente? É um gloss super legal e comestível. E com a mesma misturinha, eu vou usar corante líquido alimentar e uma essência de cereja. Então, esse gloss é literalmente comestível. Vocês podem comer tudo. Então, eu coloquei ali umas colheres, umas gotinhas de corante líquido, de um rosa pink, e umas gotinhas de essência de cereja, que vai dar o cheirinho, vai dar o gostinho de cereja. Então, esse gloss vai ser totalmente comestível, criança pode fazer e usar tranquilo. E fica bem docinho, gente, por conta do açúcar, por conta da essência, fica muito bom mesmo. E olha só, eu não fiz nenhuma outra misturinha do que sobrou ali da segunda misturinha que a gente fez. Eu fiz o meu gloss transparente e fiz o meu gloss ali com cor e com sabor. E coloquei numa outra embalagem de um produto que já tinha acabado. Olha só a cor que ficou. Vocês podem dar mais camadas e deixar mais pigmentado. Eu até fiz o teste ali no meu lábio, gente. Fica muito legal mesmo. E pra vocês que querem fazer ele super pigmentadão, aí vocês colocam mais corantes líquidos. E olha que lindo que ficou. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo como esse. Deixa o like se vocês gostaram desse tipo de vídeo, querem parte 2, parte 3, enfim. Espero muito que tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!